Tiveram tanto dinheiro para o esporte amador e as pessoas estão colocando aqui poste de madeira. É essa a realidade aqui do esporte amapaense. O secretário deveria verificar isso aqui, andar na cidade. Olha os alambrados como é que estão, todos quebrados aqui. Cadê o dinheiro que veio para o esporte amador no estado do Amapá?